As alterações do clima da Terra são denominadas mudanças climáticas, sendo que essas alterações podem ter causas tanto naturais como também causas antrópicas. Dentre as atividades humanas que mais podem gerar essas alterações, nós temos as atividades agrícolas, as atividades industriais e também o uso dos combustíveis fósseis. Essas atividades liberam gases como o dióxido de carbono e também o gás metano, que consequentemente na atmosfera podem ocasionar a alteração do efeito estufa da Terra, ou seja, podem promover maior concentração de calor junto à superfície da Terra. Bem, aqui para a nossa região, o estado de Minas, há alguns estudos que indicam que se as mudanças climáticas continuarem do jeito que estão, principalmente com o aquecimento da Terra, há a perspectiva de que em alguns anos as temperaturas tendem a ficar mais elevadas e principalmente aconteçam em maior número as chamadas ondas de calor, aqueles períodos de calor muito intenso. Com relação às chuvas, há indicativos que dizem o seguinte, como as nossas chuvas são concentradas de outubro a março, a chamada estação chuvosa, a tendência é que elas continuem concentradas nesse período, mas ainda mais concentradas em poucos dias, o que ocasionaria os chamados eventos extremos, aquelas chuvas intensas, de tempestades que normalmente estão relacionadas a inundações, a deslizamentos de terra. Bem, e durante a estação seca? Nós sabemos que a estação seca aqui na região, a estação que vai de abril até setembro, já se chove muito pouco, e a tendência é de que se chova ainda menos com as mudanças climáticas. Consequentemente, durante principalmente a estação seca, mas também durante a estação chuvosa, vão aumentar os períodos de dias mais secos, ou seja, nós teremos dias mais secos. E durante a estação seca, esse evento vai ser um evento extremo de seca, o que também não é bom para a população de um modo geral. Então, a gente observa que os danos que o homem causa ao clima, futuramente, podem fazer com que o clima se altere, e consequentemente, cause também muitos danos às atividades humanas. Ou seja, com a distribuição das chuvas ainda mais alteradas, com eventos extremos, ondas de calor, nós podemos ter danos à saúde, especialmente durante o período mais seco, que vai aumentar o período seco, as pessoas vão sofrer mais com problemas respiratórios. E as atividades agrícolas, que é o grande forte econômico, que é a grande atividade econômica aqui da região, vai sofrer também impactos diretos. Sem contar a distribuição das águas, a escassez de águas, a gente pode sofrer também, como sendo uma consequência das mudanças climáticas, a distribuição das águas, tanto para consumo urbano, como para consumo agrícola.